Música Estamos de volta com o programa América em Foco. Sou eu, Marina Dama, que estou hoje aqui com você neste programa, rezando com você, clamando com você pela misericórdia divina. Foi muito bom, não foi? Nós rezarmos juntos o Terço da Misericórdia, acreditando mesmo que Jesus Misericordioso cuida de nós, está conosco. Que todos os dias nós queiramos refugiar no coração misericordioso de Jesus. Este coração pleno de amor, de paz, de alegria, de bondade, de paciência, de fidelidade, enfim, todos os frutos do Espírito Santo que nós necessitamos tanto nos dias de hoje, não é mesmo? Então, você que quer adquirir algum material da Divina Misericórdia, mesmo esse livrinho que eu rezei com você, que traz a mensagem da irmã Faustina para cada dia, que a Eliana Sá compilou e trouxe num livro. Se você quiser também o Devocionário da Divina Misericórdia, Terço da Divina Misericórdia, nós temos na Livraria da Canção Nova, você pode ligar no telefone 770-644-0067 e adquirir esses produtos na Bookstore da Canção Nova, aqui nos Estados Unidos. Mais uma vez, vamos dizer, acreditando na misericórdia de Jesus, Jesus, eu confio em vós. Mas nós temos alguém que nos ensina a confiarmos em Jesus na misericórdia divina. Neste momento, nós também queremos rezar com Maria, a Mãe da Misericórdia. Todos os dias eu peço a ela, quando eu coloco a minha mensagem, logo cedo, a minha medalha, logo cedo eu peço para ela, Mãe, me ensina a amar. Me ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, amar o meu próximo como a mim mesma, amar a mim mesma também. E que cada vez mais a Senhora me ensine a sentir-se uma filha amada do Pai. E que cada dia mais a Senhora também me ensine a amar o Seu Filho Jesus e ser uma mulher transformada pelo Espírito Santo. Nossa Senhora sempre nos leva ao Seu Filho Jesus. Sempre também eu peço para ela, quando eu oro pelas pessoas, é que ela leve este meu irmão, esta minha irmã, até o coração de Jesus. Nossa Senhora, nós queremos agora nos apresentar em Suas mãos. Eu me apresento, apresento o meu coração, apresento a minha pessoa, o meu ser mãe, o meu ser esposa, o meu ser irmã, o meu ser filha, o meu ser consagrada na Canção Nova. Apresento tudo nas Suas mãos, em Suas mãos, para que a Senhora mesma me leve até o coração de Jesus. Mas também apresento você, aqui para Nossa Senhora. Mãe, a Senhora sabe o que estão necessitando todos os Seus filhos que estão assistindo a este programa. Mas de modo especial, eu quero entregar em Suas mãos aqueles que estão nos vendo, mas também os nossos sócios, todos que estão aqui, esses pedidos, os que estão colaborando com esta obra Canção Nova. quero colocar também a Rosana, que rezou conosco, a Sua família, as Suas necessidades, que também cede para nós a Sua casa, para que seja um estúdio, para gravarmos este programa. Entrego também nas Suas mãos aqueles que nos pediram oração, oração. Esta cartinha da Noelia, que escreveu, pedindo para o seu filho, Michael, por toda a sua família e amigos, mas em especial, ela pede por Luz e Neis, que tem câncer, e por todos aqueles que ela pediu oração, nós entregamos em Suas mãos, Mãe Santíssima. Quero pedir também para Maria Zanata, da Flórida, que também é nossa associada. Quero pedir para Rosana Garcia, Ariane e Marcos, que são aqui, da Georgia, que também colaboram com esta obra. Quero pedir para, entregando em Suas mãos, a Mãe, a comunidade brasileira de Nova York, da Igreja Our Lady of Pompeii. Tregamos também em Suas mãos, Nossa Senhora, todos aqueles que estão aqui conosco, nessa caixinha de oração, mas que nem temos como rezar. Mas de maneira especial, rezamos também pela Marta, aqui da Georgia, Marta Teixeira, que mora em Câmine. Também, a Rosa Helena de Borba, de Long Branch, New Jersey. Entregando-se, cada um, em Suas mãos, Mãe querida. E assim, confiantes na Sua poderosa proteção, e que a Senhora cuida de nós, como o Seu Filho, que tem um carinho especial, por cada um de nós, porque ela é a Mãe de Deus e Nossa Mãe. Assumindo este amor de Mãe, eu convido você agora a consagrar a sua vida, a sua família, nas mãos da Mãe. Vamos, neste momento, declarar o nosso amor para Nossa Senhora. convido você, se você pode agora, você pode se ajoelhar, pode parar o que você está fazendo para fazer um momento com Maria. Deixa ela entrar aí na sua casa, aí no ambiente que você está. Convide Nossa Senhora para entrar na sua casa, na sua família. Rezemos, irmãos, esta oração de consagração à Nossa Senhora. Ó Minha Senhora, ó Minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém.